Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos hoje ver o passo a passo, bem detalhadinho, de como fazer esse cachinho de uvas. Vamos lá? Você vai pegar aí na sua casa uma tampinha, uma tampa pequenininha. Olha só, essa tampa aqui é de uma tinta guache da minha filha, ela é um pouco menor do que a tampa dessas tintas menores que a gente compra da Acrelex, tá vendo? Eu vou utilizar essa tampinha aqui pra gente fazer nossos desenhos das uvas. Vamos fazer as uvas, cada uma com o tamanho dessa tampinha. Olha só, aqui nós temos nossa primeira uvinha. Daí, pra eu continuar fazendo esse arranjinho, eu vou encaixando, vou colocando um próximo ao outro. Olha aqui, eu deixo, deixa eu colocar aqui, eu cubro um pedacinho aqui, ó, da primeira. Daí, eu passo o risquinho novamente, só encostando, observo, pra não passar por cima, tá vendo? Você vai olhando aí na sua casa, pra que não passe por cima, um não sai atropelando o outro. A primeira vai ficar por cima, as outras vai ficando por baixo, aqui eu sigo. Mais uma uvinha, tá vendo? E aqui eu vou colocando onde eu quero, deixa eu colocar uma para cá. Parecendo só um pedacinho. Pronto, trazer mais uma aqui. E assim, eu vou crescendo o meu arranjinho. O meu cachinho de uvas, colocando a quantidade de uvas que eu quiser. É bem prático fazer um desenho aí de um cacho de uvas. Você precisa fazer ele na sua casa, você não tem, pode ir fazendo você mesmo. Você acha que é difícil fazer a mão livre? Então, você vem assim, ó, montando, tá? Vê que eu deixo até um pedacinho aqui, ó. Não sei se dá pra você ver, mas eu não preciso cobrir de tudo. Eu posso deixar um pedacinho aqui e passar o meu risquinho. Deixa eu colocar a outra aqui. E vou crescendo. Colocando onde quantas eu quiser. E posso ir colocando bem regular. Olha só, aqui atropelei até um pouquinho, foi? No caso desse meu tecido, ele até que apaga bem com lápis, porque não é muito comum. Mas, pra todo caso, eu vou deixar bem marcado aqui todo o nosso arranjinho ou nosso cachinho. Pra você ver direitinho depois, no final. Deixa eu colocar mais aqui em cima, deixar mais cheio essa base. E conforme eu venho descendo para cá, eu vou colocando menos. Deixa eu ver, deixa eu colocar mais uma. E tá bom. Mas aí, você quer fazer uma folhinha. Como você vai fazer isso, né? A gente pode tá usando essa tinta aqui que eu mostrei inicialmente. Vamos ver como a gente pode fazer isso. Ela é maior. Então, eu vou colocar um aqui, na circunferência aqui. Eu vou marcar mais suave, tá certo? Aqui uma. Vou até afastar um pouquinho. Colocar aqui outra. Outra. E vou colocar aqui outra. Elas assim, quase encostando. Ou pode encostar. Não sei se dá pra você ver, ficou bem clarinho. Mas, tudo bem. Aqui, olha, passa a minha circunferência, né? Eu vou vir aqui, ó. Vou entortando ela. Eu venho aqui nesse encontro, faço uma curvinha. Eu venho nesse encontro, faço uma curvinha. E aqui, eu vou entortando. E faço uma pontinha. Aqui, eu venho entortando e faço uma pontinha. E aqui, eu venho entortando e faço uma pontinha. Pronto. A minha folhinha está montada aqui. Deixa eu tirar aqui esse excesso. Eu sugiro que você faça um papel, tá certo? Na sua casa. Aí, depois, você transfere com carbono pra sua... Pro seu tecido. E aqui, nós temos nossa folhinha de uva. Nossa primeira folhinha do nosso cachinho aqui de uva. Vamos fazer uma lateral. Eu vou passar um risquinho, assim, arredondando. Tá bom? Aqui, eu vou colocar a minha tinta. E vou fazer a minha circunferência. Ela saiu da uva e parou nesse cantinho. Para cá, eu coloco... Um pouco mais da metade da minha circunferência. Tá vendo? Um pouco mais da metade. E aqui, ela inteira, mas... Veja que se prendeu alguma coisa. Se não tivesse nada aqui, poderia colocar ela inteira mesmo. Não tem problema, não. Agora, vamos transformar isso aqui, né? Uma folhinha de uva. A gente vai sair aqui, ó. Entortando. Vem aqui, faz uma curvatura. Sai entortando e traz para cá. Dessa vez, olha, a pontinha não ficou pra cima, ela ficou para cá. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Que eu decidi mais. E nós temos a nossa folhinha aqui de lado. E não vou fazer mais muita coisa, não. Vou deixar isso aqui bem marcado. Pra você visualizar direitinho. Aqui. Aqui. Pronto, nossas duas folhas. E a nossa, as nossas ovinhas vão, né? Saiam. Vão ficando mais escurinha e vão se mostrando melhor. Nosso arranjinho fica todo prontinho. Para todo caso, eu vou deixar isso aqui, tá? Esse risco disponível. Olha, gente, fica aí nos meus pins, para quem quiser copiar. Fica na minha página do Facebook. Para quem quiser ir lá também, copiar. E quem preferir, pode me pedir lá no WhatsApp, que eu mando também, a foto, tá bom? Quem tiver dificuldade de encontrar... As outras redes sociais, então, você pode me pedir no WhatsApp, eu mando. Aqui, olha só. Vamos treinar um pouquinho de contorno. Colocar aqui também. E o nosso arranjinho de uva tá todo prontinho pra gente pintar. Então, logo mais eu volto pra gente fazer essa pintura, tá certo? Tá certo? E qual vai assistir pra gente pintar? E aí, olha só.